Nesse vídeo aqui você tem 147 motivos pra estar curtindo ele. Pois é, Fiatinho 147 gravado em Votupuranga, lá na Center Car Suspensões. Grande abraço aí ao Fernando Salsicha. Infelizmente não deu pra mim estar fazendo entrevista com o Fernando, falando da suspensão do carro, do Golf do Mineiro. Mas eu vou estar fazendo um vídeo do carro ainda, pra estar postando pra vocês aqui, mostrando que ficou muito legal, o trabalho do Salsicha é bacana. O cara é gente fina, faz um trabalho muito legal. Fiatinho 147, baixo na suspensão a ar, rodinhas aro 15 BBS. Vale a pena esse Fiatinho, vale seu like. Valeu, até a próxima pessoal. Tamo junto! Trap From Production Trap From Production Trap From Production Trap From Production Trap From Production